E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui no carro em Quebec e viemos aqui escutar o festival Surglasso. É um festival da Disney, onde é a Disney que veio, vai ir em vários países para apresentar uma apresentação na neve. No gelo, patinagem no gelo. Estamos aqui entrando no lugar do centro de Japão, de Vila e de Quebec. É uma grande arena que é usada para jogos de hóquei, para shows, tem outros eventos que eles fazem aí também. Enfim, é um espetáculo. Bom, vamos mostrar algumas coisas para vocês e daqui a pouquinho a gente volta. Tchau! Oi gente! Oi gente! E aí turma, explica para a galera como é que foi para entrar aqui. Bom, foi complicado. Não foi complicado nada. Na verdade assim, esse show é um show da Disney, é a patinação no gelo, chama-se On Ice. Aqui no Canadá eles têm dois shows, e daí a gente vai assistir um dos espetáculos hoje. A duração prevista é de duas horas, com um intervalo. Para entrar aqui é bem tranquilo, tem um estacionamento da Videotron. É meio enrolado com qualquer espetáculo. Chega cedo, uma hora de antecedência. Chegou uma hora antes, e entrou tranquilo, eles têm uma revista básica, assim, de bolsas, chamada muito grave, você tem que estar de máscara. Não exigiram um passaporte vacinal, que aqui no Quebec está acabando essa semana, mas tinha um aviso que iam exigir, mas a gente tem, nós três temos. E daí você tem que procurar o setor que você está. É, porque é enorme. É, o set 12. Vocês podem ver aí, vai falando aí. É. Então daí entrou, eles indicam bem o lugar e você vem sentar. É bem confortável, bem legal, bem pequeno. E a Juju, daí a gente já comprou o kit pipoca, chapéu e baguete mágica, que é o bastãozinho. Claro. Na verdade, o chapéu também é um pouco. É. Como tudo da Disney, é uma facada no rim, né? É, esses três daí, deu 65 dólares, gente. É. Claro. Mas não pode entrar com comida, nada, então tem que comprar tudo aqui dentro. Lembrando que essa arena aqui é uma arena de hockey, espetáculo e tudo, então assim, eles mudam a configuração conforme a necessidade. E agora está para uma configuração de show, né? As cadeiras não são lá aquele exemplo de conforto, mas é tudo bem acessível, bem fácil de achar, né? E aqui, para vocês terem uma ideia, logo logo vai ter shows do Megadeth, Land of God, Roger Waters. Então, todos os shows importantes que tem no Quebec acabam sendo aqui e em Montreal. E para nós é relativamente fácil vir aqui, porque é duas horinhas de carro, dá para fazer bate-volta, mas a gente preferiu ficar num hotel para aproveitar um pouquinho mais da cidade. É isso aí. Daqui a pouco a gente mostra algumas partes do espetáculo. E aí? É isso aí! E aí? É isso aí? E aí? E agora, o momento que você espera todos! O seu coração é tão grande que o seu parede! O seu sorriso s'étende por um quilométro! Os amigos, precisamos de um grande e salão da gueule... Por... Miquel! Olá, meus amigos! Bem-vindo ao espectáculo! O seuười extravagante! O seu... Os sen songum... Os sen like... A CIDADE NO BRASIL 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 POP TOGETHER A CIDADE NO BRASIL WAIT A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OUX LIV Eu sou de esportes, eu me falo, eu sou de me amar Eu vou abrir, sem a pistola de glace, eu tomo minha place Você vai entender com o que eu me passo Eu vou abrir, aqui, porque eu falo Eu vou abrir, aqui, eu vou abrir, aqui, eu vou abrir Eu vou abrir, aqui, eu não sou de transportar Eu vou abrir, aqui, eu não sou de portar Você vai ouvir, aqui, eu vou abrir Música